Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou fazer uma flor de crochê, bem simples, muito fácil de fazer. Pode ser usado em diversos trabalhos, início de alguma peça, square, fica muito bonito e enriquece o trabalho. Eu fiz nessa cor marrom, mas você pode fazer a cor de sua preferência. Vamos ao passo a passo. Vou usar esse barbante, a cor dele é café. Aqui é o marrom escuro e o barbante multicolo, que são três cores, o marrom claro, o marrom escuro e o bege clarinho. Vou usar a agulha 4,5mm, mas você pode usar uma agulha menor ou tamanho menor, dependendo do seu ponto. Se for um ponto apertado, use uma agulha de tamanho maior. Se for um ponto frouxo, largo, uma agulha de tamanho menor. Vamos começar o miolinho com o barbante multicolo. Fazer a laçada inicial. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fechar com ponto baixíssimo na primeira correntinha. Fazer 12 pontos baixos dentro do anel. Já embutindo por dentro esse fiozinho. Primeiro ponto baixo. Segundo. Terceiro. Fazer 12 pontos baixos. Fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. O fiozinho que foi embutido aqui do começo. A gente já pode cortar ele. Vamos fazer três correntinhas pra subir. Mais duas correntinhas. No próximo ponto baixo. Fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. No próximo ponto baixo. Fazer um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo ponto baixo. Fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Fazer dessa forma por toda a volta. No próximo ponto baixo. Fazer um ponto alto. Duas correntinhas. E duas correntinhas. Fazer por toda a volta. Fiz por toda a volta. Contando tem que dar 12 pontos altos. Encerrando a carreira com duas correntinhas. Um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. Um, dois, três. Um ponto baixíssimo. Fazer um ponto baixíssimo nesse espaço aqui. Subir três correntinhas. Um, duas, três. Fazer quatro pontos altos no mesmo espaço. Mas deixando a última argolinha sem fazer. Fecha duas argolinhas e deixa uma. Fecha duas argolinhas e deixa uma. Contando tem que dar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Fechar todos de uma vez. Foi feito cinco pontos altos fechados juntos. Dois, dois, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. No próximo espaço, fazer cinco pontos altos fechados juntos. Primeiro. Segundo. Terceiro. Quarto. E quinto. Fechar todos juntos. Cinco correntinhas. Cinco correntinhas. Duas, três, quatro, cinco. Em cada espaço, fazer cinco pontos altos fechados juntos com cinco correntinhas de separação. Fazer por toda a volta. Fiz por toda a volta. Fiz por toda a volta. Encerrando com cinco correntinhas. Contando, tem que dar doze grupinhos de cinco pontos altos. Encerrando a carreira com um ponto baixíssimo aqui na junção dos pontos altos. Encerrando a flor do centro do square. Fazer mais um pontinho. Cortar aqui. Esconder o fio. Esconder um pouquinho o fio aqui. E... Flor simples de crochê. Que pode ser usada para fazer diversos tipos de trabalho. Pode ser início de um trabalho. Pode ser o início de um square. É uma flor muito bonita. Enriquece qualquer tipo de trabalho. Fica muito bonito. Esse foi o passo a passo de hoje. Qualquer dúvida é só perguntar. Eu sou Lange Lima. Até o próximo vídeo. Beijos!